Aí galera, hoje o churrasco é diferente, hein? Ó aqui um molhinho de alho, geleia de tomate com pimenta, geleia de abacaxi, alcaparra com azeite, aquela mostarda top, aí ó, rixô de pedra sabão, ó, já fiz a cura dele, tanto do disco, né, da grelha, como do suporte. E vamos ver como que vai ficar essa belezinha, hein? Hoje a mulher tá tarefada com o trabalho pra entregar aí, nesse final de semana, e eu falei, deixa que eu faço um jantar top, pra inaugurar umas encomendas aí que a gente trouxe das férias. E aí, Juju, como que é o churrasco hoje? No rixô. E aí, será que vai ficar bom? Será? Vai ficar muito bom, com certeza. Mamãe, coloca o salzinho aí pra nós, no rixô. Pra eu comer logo. Tá com fome, filha? Eu tô. Ó, agora o papai vai colocar só um pedacinho daquele filé mignon de ambos. Ó o barulhinho, ó o barulhinho. Nossa senhora, pai. Olha essa carne, gente. Ai, meu Deus do céu. Se vocês tivessem aqui, já teria comido. Um pra mim, um pra você. E um pra mamãe. E aí, mamãe? Posso casar já? Depois de fazer a janta, tá perecendo. Já casou. Vamos lá? Pega seu suquinho de uva, então. Brinde. Um brinde? Vamos lá, mamães? Aê! Viva, hein? Viva. E aí, galera, olha o barulhinho. Olha o barulhinho. Essa é a nova grelha do papai, né, Juju? É. Acho que ele não vai mais fazer churrasco, não. Ah, esse aqui é o meu churrasco de grelha de pedra, né? É, esse aqui é o churrasco caseirinho que fica dentro de casa. Hoje tá muito frio pra você ver a churrasqueira lá fora, né? Mas não se aposenta, pelo amor de Deus, a churrasqueira, não.